Música Oi, eu sou a Fernanda, coordenadora do projeto Teconecta aqui do Colégio Tabo de Tabaté. A nossa ideia é abrir um espaço para que os alunos possam criar e desenvolver os seus talentos aqui, direcionados por coaches e mentores de cada área, onde eles vão poder criar seus projetos e desenvolver o planejamento. A gente tem os grupos de games, de audiovisual e de rádio. E cada grupo vai ter um mentor que vai trabalhar sobre todos os assuntos que eles tiverem curiosidades para poder desenvolver seus projetos. E além disso, eles vão ter um coach que vai trabalhar o desenvolvimento pessoal desses alunos. A gente quer que eles entendam que o mundo não é aqui dentro só da escola, que vai muito além desses quatro paredes. Que eles podem ter muita coisa para conquistar e o mundo inteiro pela frente. E a gente quer que eles possam criar, é um momento criativo, é um lugar onde eles possam se desenvolver. E aí E aí E aí E aí O que é isso?